Paulo, você já parou para pensar quais são as suas implicâncias? Olha, Thaisa, nunca parei para pensar nisso, não. Mas hoje, vamos conhecer as implicâncias dos céus. O título dos Celsíces é exatamente esse, Minhas Implicâncias. Olá, tenho, mas quem não tem as suas implicâncias? Este, o tema dos Celsíces desta semana. Tenho minhas implicâncias, reconheço, certamente igual a todo mundo. Mesmo assim, me incomoda e me pergunto o porquê disso. Que motivos me levam a não engolir fulano ou beltrano? Pode parecer contrassenso, mas não raro implico comigo por ter minhas implicâncias. Questiono se minha pouca simpatia por alguém não seja um problema meu, não dela. Algumas vezes, não tantas assim, procuro corrigir essa falha tentando não rotular quem não me desperta uma boa química. Ver se consigo descobrir comportamentos que possam modificar minha opinião. Para isso, entendo que o convívio seja sempre a opção recomendável para nos permitir conhecer melhor qualquer ser humano. Confesso que fico feliz quando descubro que a falha é minha. Nessa hora, mudo imediatamente minha percepção. Até aí, ótimo. O problema é que quando a pessoa com quem implico, por me aproximar dela, se mostra bem pior do que aparentava. E isso, infelizmente, costuma ser mais frequente do que eu ter que desimplicar. Porque me vem a nítida sensação de que devo dar mais atenção ao que me leva a implicar com quem quer que seja. Que não é à toa que existe a expressão, a razão tem razões que a própria razão desconhece. Que também existe sim intuição masculina e funciona. Até a próxima semana. E pode ficar sossegado porque você não está escalado no time das minhas implicâncias.